Música Queridos filhos e filhas, é sexta-feira, misericórdia divina que brota do seio do Pai, eu confio em vós, eu espero em vós, nós estamos em pleno mês das missões, Senhor, dai-nos um coração missionário, Senhor, dai-nos um coração missionário e que esse ardor missionário nos faça colaborar na evangelização em obras como essa, evangelizar é preciso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ó Deus, abrindo essa novena das almas benditas e pelos falecidos, começo professando a minha fé e convido você a fazer, por que Padre? Porque o Senhor vai rezar o creio, porque eu só posso rezar pelos meus falecidos e os seus, só posso pedir ajuda às almas benditas, se eu professar a fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da filha de Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morte e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar, de onde há de vir julgar, os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Entendeu? Eu só posso começar essa novena, se eu professo a fé na ressurreição. Bom, se não entendeu, pensa de novo, a ficha vai cair. Vamos às nossas fotos, Fortaleza, meu abraço carinhoso ao povo cearense, aí as mensageiras da misericórdia, Colombo, aqui do lado, que acompanha pela Rádio Evangelizar AM 1060, pela TV Evangelizar, canal 16, net 13, 24 horas de programação católica no ar, Divinópolis, Minas Gerais, Padre Moacir, meu abraço, Divinópolis. Balsas, Baranhão, boa notícia, né? Meu abraço, conheci o bispo de Balsas, meu abraço a Balsas, onde tirem muitas férias, Grangeiro, Ceará, tem ali a Imaculada do Coração de Jesus e Maria, Rosa Mística, Jesus Misericordioso, tem mais? Tem mais? Acabou já! Ô Coroinha, pega mais, meu filho, o povo não tá mandando? Tá vendo? A gente mostra poucas fotos, porque você não tá mandando, faça amor de pegar o celular, vai lá, se reúna, tira a foto, passa pelo zap zap, manda pelo Facebook, tá pouca aqui, ó, o Coroinha não tá rendendo, não. Bom, bom, eu gostaria de ir pro aconselhamento, você entendeu o que eu falei sobre as almas benditas? Padre, como é que eu posso invocar as almas benditas? Pode invocar sim, o que não podemos é evocar mortos. E padre, fiz uma coisa, não, invocar a intercessão de pessoas que nós sabemos que morreram de bem. Esses dias me aconteceu, eu atendi uma mulher, morreu com oitenta e poucos anos, pobre, eu atendi no rádio, aquela mulher me tocou muito, ela falando, padre, eu quero rezar pela minha mãe, de criação. Ela morreu, com oitenta e quatro anos, ela disse, padre, eu não pude visitá-la, ela morreu lá no Nordeste, mas ela, nós éramos pobres, a gente roçava, minha mãe teve quinze filhos, quinze, e ainda me pegou pra criar. diga pra mim, se uma, essa mulher, naquele dia eu pedi pra aquela mulher, agora não me veio o nome, naquele dia eu fui pra missa, e me lembrei dela e pedi, ó sim, ó dona, a senhora só pode estar perto de Deus, me dê essa graça. Padre, se eu fiz isso, fiz. Se você sabe que alguém perto de você morre, de uma forma muito santa, peça ajuda, por isso, são as almas benditas. Largue mão, são 13, 14, que não, todas as almas que morreram em estado de beatitude, não diria, mas de um estado de proximidade com Deus, sendo mais exato no termo. Bom, não dá tempo pra aconselhamento, mas ver esse testemunho, dá pra ver. Meu nome é Maria José de Araújo, eu moro em Rolândia, eu tenho testemunho pra contar, uma benção que Deus fez na vida do meu filho. Ele tava dirigindo, e quando ele chegou numa curva, ele encapotou. Ele conseguiu sair de dentro do carro, e o carro ficou em perda total, e graças a Deus, ele saiu sem o ranhão, e quando eu começo a ficar desanimada, eu escuto a oração do padre, e ele fala, não desanima, que a sua, que a sua benção vai chegar, seu dia vai chegar. Evangelizar é preciso. E vamos juntos para a capela de Jesus misericordioso e eucarístico, o primeiro dia da novena, das almas benditas e pelos falecidos. Queridos filhos e filhas, é sexta-feira, Jesus misericordioso. Faça comigo essas orações. Misericórdia divina que brota do seio do Pai, eu espero em vós. Misericórdia divina, para os que estão desesperados, eu espero em vós. Misericórdia divina, para os que não encontram alívio para as suas angústias, eu espero em vós. Vamos a oração de todos os dias. Eu quero pedir a benção de Deus, para Daniela e Cristina Slomp, que além de associada e mensageira, de União da Vitória, Santa Catarina, obrigado por ser mensageira da capelinha, eu não recebi. Ô Daniela, lá de Porto União, não vi foto sua não, minha filha, está com a capelinha? Então manda foto, eu quero aqui, o Coroinha está sem foto lá. E também, Campo Novo do Paricis, é outra mensageira. Nós temos mais de 2 mil capelinhas, só vejo pouca gente mandando. Por favor, o pessoal manda um e-mail, para você mandar foto. Combinado? Tá bom, então fica combinado. E você? Torne-se um colaborador, 0 operadora 41-3221-6060, dígito 1. Ó Deus, de grande misericórdia e bondade infinita, eis que hoje, neste novenário perpétuo, venho suplicar as graças necessárias para mim, para meus familiares, ó Senhor, aumentar em nós sem cessar a vossa misericórdia, a fim de que possamos cumprir fielmente a vossa santa vontade durante toda a nossa vida e na hora da morte. Que o poder da vossa misericórdia nos defenda dos ataques dos inimigos da nossa salvação. Jesus é a nossa confiança, pelo seu coração misericordioso, como por uma porta aberta. Esperamos entrar no céu. Amém. Filho, filha, vamos escutar esse testemunho, mas atenção, meu filho, já começa tocando o sino, sacristão. Caiu o povo, acorda, 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 Dona Maria. É o começo da novena pelas almas. É o começo de rezarmos pelos falecidos. Mas por que rezar pelos falecidos? Eu pergunto, para que levar flor para os falecidos? Nunca parou para pensar? Por acaso, o teu defunto vai querer flor? Não. As flores murcham, velas se consomem. Para os mortos, rezar, rezar, rezar. Santa Ambrose. Por isso a gente vai fazer a novena. Escute esse testemunho. Aqui é a Maria Tereza. Eu moro no Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande. Em 2013, a minha filha chegou uma bactéria e os médicos diziam que ela não ia sobreviver e sobreviver se ia ficar com alguma sequela. Eu pedi a Jesus misericordioso, rezando o texto da misericórdia, todos os dias, com o Senhor, e dando água benta para ela beber. a minha filha hoje está curada sem nenhuma sequela. Obrigada, Jesus misericordioso. Obrigada pela graça recebida e obrigada Padre Reginaldo Manzotti por entrar em minha casa todos os dias e me ensinar o quanto é bom a gente crer no Deus do impossível. Amém, filha. Muito obrigada. Fica com Deus sempre. Amém, querida. Louvado seja Deus. Filho e filha, solta de novo, sacristão, esse testemunho. Só o começo, por favor. Que é a Maria Tereza. Eu moro no Rio Grande do Sul. Sim, Maria Tereza do Rio Grande do Sul. Ela fala de Jesus misericordioso. Você sabe que eu tenho muita devoção. Mas, aqui tem uma chaga de Jesus. Jesus misericordioso, ele é ressuscitado. As chagas de Jesus. São Tomás de Aquino tinha uma devoção muito grande às santas chagas. Às santas chagas que vem daquele texto. Por tuas chagas fomos curados. Por tua cruz fomos libertados. E tem um texto que me chama, eu não lembro, teólogo. Que Deus, Pai, sempre nos olha e tem que nos ver através das chagas de Jesus. Se ele olhasse para nós, a justiça nos queimaria. Mas, por ele olhar pelas chagas do filho, ele se torna eterno e compadecido. Eu não lembro, teólogo, mas é algo lindo que ele escreve sobre o olhar de Deus pelas chagas de Jesus. Eu nem vou me sentar, vou direto rezar, que é o primeiro dia. Então, são duas intenções, tá? Nessa novena são duas. Eu vou falar com você, filho. Primeira intenção, o nome dos seus falecidos. Você pode fazer sua lista. E dentro dessa intenção, algo que você vai pedir às almas benditas. Eu já expliquei. Então, não me venha aqui com conversa fiada, não tem número. Não são predestinadas, não são, não são treze, não são pessoas, não. São pessoas, almas, que morreram em estado de comunhão intensa com Deus. Então, os falecidos e o que vamos pedir pelas almas benditas e pelos santos que nos precederam. aos falecidos pedimos, dai-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine e descanse em paz. Amém. Pai misericordioso, eu vos ofereço o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo em alívio das almas sofredoras que ainda padecem no purgatório. Diga os nomes. Diga os nomes. Ó Deus, pelos que já foram. é quando a gente mexe nisso, né? Eu sei que brota saudade. Dá-lhe o descanso eterno. É o lugar que o meu Deus preparou. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. abençoai a água os objetos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso. Amém.